Estou muito feliz, acho que mais feliz também pela nossa classificação, vale muito a liderança, terminar a primeira fase em líder, então acho que parabenizar a nossa equipe toda aí pelo desempenho nessa primeira fase. Qual foi o segredo nesse momento que você acaba fazendo o primeiro gol seu lá no Campeonato Sergipá? Trabalho, cara, dedicação, como eu disse, venho trabalhando pra caramba, me dedicando muito e nunca deixei de acreditar e quero agradecer a Deus, agradecer a minha família e aqui um agradecimento especial para todo o torcedor, pô, me apoiou pra caramba, torcedor quando foi lá no CT, vieram falar comigo no particular, mostrar apoio, então também quero agradecer o torcedor nas redes sociais, pô, recebi várias mensagens e assim, cara, é muito importante pra mim, né, receber esse apoio da torcida, tava muitos jogos sem fazer gols e saber que eu tinha do lado da torcida também me fortaleceu muito, então tô muito feliz com esse momento. Charles, na verdade são 11 jogos, né, sem fazer gol, acho que isso incomoda qualquer jogador, principalmente o atacante, você que vinha muito bem o ano passado e por coincidência você fez o gol na partida que você entrou como, você foi o reserva, né, como é que você aceitou essa perda, entre aspas, da titularidade nessa partida? Cara, acho que é normal, né, nossa equipe tem muita qualidade, é muito qualificado, todos que entram, a gente pode ver aí que muitos jogos elevam o nível, né, o professor tem falado muito nisso, aqueles que tem que entrar, tem que entrar pra elevar o nível, então não tá sendo diferente, nossa equipe tem um banco muito recheado, os meninos que ficaram tão de fora ainda tem muita qualidade, eu acho que isso que é o mais importante, nossa equipe tá forte, o grupo tá forte, porque a gente sabe que o ano é longo, então precisa disso, né, e acho que foi mais isso. Nossa, você conseguiu o planejamento que foi feito pela comissão técnica, terminar essa primeira fase como o primeiro colocado? Não, sem dúvida, acho que mostra a nossa força, né, mostra o que a gente veio fazer nesse campeonato, então o mais importante agora é manter o foco, não tem nada ganho, a gente sabe que tem equipes qualificadas que dificultaram os jogos com a gente na primeira fase, então vai saber que ainda tem um campeonato pela frente, fases decisivas são jogos de detalhes, jogos de atenção, então é isso que a gente vai buscar agora nesses dias, procurar treinar bem pra que possamos ir pra esses jogos decisivos aqui. E esse período, o que vocês esperam? Ah, cara, acho que é treinar, né, trabalhar, estudar as equipes, vamos ter tempo, vamos poder acompanhar os jogos dos adversários, e isso ajuda, né, nossa equipe de análise, nosso treinador, o Felipe, tem uma visão muito grande, né, quando assiste as partidas, quando analisa os adversários, então isso tem nos ajudado nos jogos, e eu acho que vai ser isso, vamos analisar os jogos aí pra que possamos preparar bem pra esses jogos decisivos. Charles, com o resultado de hoje, o Confiança impacta uma sequência de seis vitórias seguidas no estadual, isso não acontecia desde 2015, quando o time venceu oito jogos consecutivos, o que é que esses números representam? É que o time realmente está no caminho certo, que pode repetir o feito de 2015? É, isso só mostra que o campeonato não é tão fácil assim, né, tão simples assim, né, São números importantes, se lembrados, e o professor Vinícius, inclusive, nos lembrou hoje disso aí, né, então sabemos da dificuldade que é o campeonato, os adversários entram muito forte nas partidas contra a gente, então acho que foram números importantes aí, e pra coroar, cara, a gente sabe que é só com o título, né, a gente sabe que o futebol hoje precisa, depende disso, então a gente tem que focar muito pra essa reta final agora. O senhor, o Confiança vai enfrentar o Lagarto, o Atlântico do Oriente na semifinal, o Confiança venceu o Lagarto e venceu o Oriente jogando no Batistão, só que agora, essa semifinal é outro campeonato. Sem dúvida, é jogo decisivo, é jogo importante, requer muitos detalhes, muita atenção, então a equipe deles não está classificada à toa, o Lagarto fez uma primeira fase muito boa, né, então a gente vai procurar estudar bem os possíveis adversários, né, e assim nos preparar pra esse jogo. A Casa das Tintas chegou à Barra dos Coqueiros, não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas, fica ali na rótula em frente à farmácia Pague Menos, Casa das Tintas Barra, quem pinta, pinta aqui. Uma satisfação muito grande ter feito uma campanha tão positiva, né, uma campanha tão positiva com tantas vitórias, principalmente dentro de casa, onde a gente tem uma força muito grande, e isso é mérito dos atletas, mérito desse grupo, a gente vê isso a cada dia, até nos momentos que não foi positivo o resultado, mas a gente teve um bom desempenho, e a gente viu no dia a dia, nos trabalhos, o quanto esse grupo é capaz, né, isso tem se demonstrado nos jogos agora, ainda mais, com bons desempenhos, com placares com um pouquinho mais de folga do que vinha acontecendo, e certamente isso não credencia a chegar bem nas finais. Falando nas finais, qual a expectativa agora pra sempre? Primeiramente, manter o nível de desempenho nosso, que é fundamental, jogar bem não garante que a gente tenha um resultado positivo, mas nos deixa mais próximos de ter um resultado positivo, então é importante a gente manter esse padrão, vamos ter um tempo sem jogos, né, porque passamos em primeiro, e aí só vamos pra semifinal direto, esperar primeiro os jogos acontecerem, então a expectativa de primeiro fazer sequência de treinamentos bons, manter o nível de competitividade alto, assim como a gente fez um jogo de treino nessa semana, foi importante pra manter o nível de competitividade alto, e entrar concentrado nos jogos, né, respeitando cada adversário, que eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso até então, respeitando cada adversário e jogando o jogo como se fosse o último. Felipe, por coincidência, quando você foi ali e assumiu a beira do gramado, né, o técnico perdeu a voz ouvindo o seu trópico, o time, por coincidência, acabou melhorando, né, fez um gol, o Vinícius já tinha também feito um gol, como é que foi essa experiência de comandar ali um pouco a beira do gramado, receber a instrução do professor e ver a melhora do time no segundo tempo? Muito satisfatória também, né, já tinha acontecido isso outras vezes, com suspensão e tudo, o Vinícius também estava pendurado, então era um cuidado a mais e a voz não vinha, mas é uma alegria muito grande poder trabalhar com o Vinícius, poder trabalhar com esse grupo, acho que facilita demais, facilita quando você tem a confiança dos atletas, você tem a confiança da comissão técnica, então houve uma troca ali da gente na hora, mas os atletas respondiam da mesma forma, se comunicavam da mesma forma, e a minha conexão com o Vinícius em relação a trocar informação e fazer a orientação para os atletas é muito alinhada, né, então facilita tudo isso, certamente deixa mais tranquilo para a gente estar lá na beira e poder se posicionar, se relacionar com os atletas ali. Bom, a obrigação de analisar tecnicamente o encontro, ali a margem, enquanto o Vinícius está lá na área técnica, sempre nessa avaliação falta algo mais, confiança, teve uma pontuação surpreendente, dentro da competição, mas quando chega lá na fase semifinal, um outro campeonato vai começar para o Dragão. Como entender isso? Como a diretoria do Confiança vem entendendo as solicitações que vocês vêm fazendo para adequar cada vez mais a equipe, até para uma Série C? Perfeito. A gente tem reuniões, primeiramente com a diretoria, né, você pontuou em relação à diretoria, a gente tem reuniões com ela para estar pontuando o nosso crescimento, os pequenos detalhes do clube também, que a gente pode evoluir, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também, com a evolução de clube, e dentro do elenco também, né, o que a gente pode tirar de cada atleta, o quanto, o que falta aqui ali para a gente melhorar a condição para os atletas, e em cima disso também, em relação ao jogo, como você pontuou, a gente faz sempre uma reunião com os atletas, assim que se apresenta, para pontuar aquilo que a gente observou. Claro que ali da beira do campo, com o jogo acontecendo, a gente tem uma impressão que às vezes muda um pouquinho depois que a gente vai analisar o jogo de cima, com frieza, e aí que a gente pontua algo mais forte para os atletas, mas olha, esse tipo de jogada não pode acontecer, esse tipo aqui a gente precisa repetir mais, a gente não pode só pontuar aquilo que poderia melhorar, mas também aquilo que a gente precisa manter de bom. Manter de bom porque é fundamental a gente ter o nosso padrão, achamos o padrão, e precisamos manter ele o mais rígido, o mais forte possível, para chegar aos finais mais fortes.